E aí galera, tudo certo com vocês bobocos aqui, trazendo mais um vídeo de build battle pro canal E não pessoal, não enjoem com build battle porque é provisório enquanto eu faço pixel art Porque eu tenho muitos pedidos feitos Eu tenho que fazer vários, talvez os que quando vocês estiverem vendo esse vídeo Alguns eu já fiz, mas ainda tem mais Porque é mil pixel art pedidos por dia pessoal E é E vamos lá para o vídeo, vamos parar de enrolar O que? Ah, o tema é palhaço Sabe como eu vou fazer? LH Desculpa LH Não, calma, desculpa Se eu falar no LH ele também fez um vídeo de build battle de palhaço Foi engraçado Não zoio pessoal, mas assim, erro bobs aqui fora do canal, meu pé grande Eu já fiz o lado de bolso Eu vou tentar fazer, ai, vou fazer grande, vou fazer grande, peraí pessoal Tem que ser assim ó, esse é um truque Tem que ser cinco, tem que ser cinco assim ó, tá ligado? Não, não, perna branca Tem que ser, não, ah sim, não, não e caralho Tem que ser assim Fazer assim, ó, fica員, negócio meio, da hora Vai terminar meio aqui Mais, mas já tá bom, senão vai ficar muito grande Eu vou tentar fazer uma coisa bem simples, porém, não feia. Esperado a meu, ou não? Tá, vamos lá. Como sempre, se eu ficar quieta, eu tô concentrada. Vamos lá, pessoal. Ó, tô bem concentrada aqui. Eu escolhi um bloco bem feio pra fazer isso, né? Ah, mas tá bom, tá bom também, tá bom. Importante no bloco, sem intenção. Galera, não sei se fui eu mesmo. Uma vez eu construí um tema, tipo assim, inglês tava uma coisa, mas eu construí de outra, não sei. Eu esqueci o tema, mas eu acho que é aquele tema aqui no Brasil, de um jeito e no exterior é de outro. Então, aí eu devo ter interpretado diferente. Vai ter sido isso. E o meu palhaço não está ficando como eu quero. Aí, se usou uma calça, tá, pessoal? Eu ia pôr no vermelho, mas agora que eu já tô no branco, vai. Porque já falta dois, só falta dois minutos. Eu não quero enrolar aqui. Agora eu tô com o favor, chão. Deixa ele pegar. Obrigado, senhor. Eu desço o braço aqui. Não, tá muito atrás. Não, tá certo. É que pra frente é a barriga. Desço o braço aqui. Desço o outro braço aqui. Cara, a pessoa só... Eu tô... O cara fica... Eu quero ganhar, eu quero ganhar. Tá bom aqui. Aí que eu já fecho aqui, vamos lá, pessoal. Vamos que o bagulho tá no olho. Vamos embora. Aí eu estico até aqui. Não, ah, não. Aqui. Aqui sobe o que vai subir o pescoço. Deixa eu cobrir essa parte aqui de trás. Aí que se tem essas correntes. Como eu posso fazer um palhaço? A cara do palhaço. Não sei. Como sempre, eu não sei. Tá, ele vai ser careca. Porque palhaço de careca são engraçados. Eu tenho que ter o nariz vermelho, né? De costume. Esse aqui. O olho preto. Eu quero. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá que eu tô confiante. Eu queria conseguir fazer um sorriso legal, mas... Não sei mexer pra bandeira, não. Estéca me ensinou, mas eu não os esqueci. Vixi. Marrom, marrom. Não, não. O cabelo de palhaço é vermelho. O cabelo de palhaço é vermelho. O peru, sei lá o que é aquilo. Nossa, tá galera. Tá muito maneiro aqui. Nem tanto, mas tá. Põe aqui o cabelinho dele. Não, não, não. Não tem necessidade por aqui. Eu acho que está legal. Deixa eu ganhar mais gordado nesse braço. Podia ter feito ele fazendo alguma palhaçada, né? Porque palhaços fazem palhaçada. Tchau, aqui não buga. Deixa eu tirar uma print que eu tô tá tão bonito. Eu não terminei, não. Agora que eu vi. Aqui atrás, ó. Ai, ai. Ai, não buga, não. Tirei. Eu tive a print de todas as pixelas, pessoal. Vou construir tudo pra thumbnail, porque eu gosto. Vixi, não termina, não. Peraí, demorou isso tudo pra fazer? Tem que ter uma... Ah, mas... Eu não entendo ele. Tem momentos que tragam muito e você nem consegue. Eu vou dar um ok, porque esse me nomeou cogumelo do Mario. E porque esse me nomeou biscoito decorado. Cookies, no caso. Não sei. É a mesma coisa. Ou como os palhistas chamam. Bolachas. Isso aqui é um simples... Não sei o que é isso. Não é um palhaço. É... Não tá, né? Eita, Giovanna. Super pup, como sempre. Não tá nem ali o que tá escrito. Eita, o filho. Olha aí, olha. Olha o bichão. Seu bichão, é meio doido. Legendário pessoal, por favor. Anei. Não é mais vocês. Porque eu quero ganhar uma. Seus bosta. Sem ofensa. Aí a gente vai fazer o quê? Dar um legendário pra esse carinha aqui. Ah. Pronto. Ah não, o crânio tá errado, não. Se ele der o... Se ele der a legendário. Só por causa do pezinho. Ah não. O quê? Eu perdi pra isso. O louco, tio. Acho que o meu palhaço não tinha sorriso. Mas era um palhaço triste. Seus bestas. Vocês não entendem, não? Mas bom pessoal, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like aí embaixo. Que é bastante importante pro canal. Se não é inscrito, se inscreva. Compartilhe com os amigos esse vídeo. Também passe nas outras playlists do canal. Até mais. Tchau. Falou. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto